A polícia divulgou detalhes da prisão do acusado de engravidar a sobrinha de 10 anos. Ele estava na casa de parentes em Betim. A menina fez um aborto autorizado pela justiça. O crime ganhou repercussão em todo o país. O homem de 33 anos era procurado pela polícia desde o dia 12 de agosto, quando foi decretado o mandado de prisão preventiva contra ele. Segundo a polícia do Espírito Santo, assim que foi descoberta a gravidez da menina, ele fugiu. O nosso trabalho de inteligência monitora o passo dele na Bahia, posteriormente em Nanuque, e depois em Betim, na Grande Belo Horizonte, onde ele foi preso. Informalmente, durante a viagem para o Espírito Santo, o homem assumiu que tinha intimidades com a criança e que não seria o único. Ele também alegou aos policiais que o relacionamento com a criança seria consensual, o que de qualquer maneira é contra a lei. Ainda segundo a polícia capixaba, o suspeito já foi preso por tráfico de drogas. Chegou a ficar foragido após uma saidinha do presídio. Para preservar a identidade da criança, o nome do suspeito não foi divulgado. A menina mora com os avós no interior do Espírito Santo. A mãe falecida, o pai preso, é criada pela avó e pelo avô, que são pessoas humildes, vivem da questão de eudulante, na praia de Duriri, especificamente, vendendo coco. E nesse ambiente é que se encontrava esse indivíduo. O caso teve início no dia 7 de agosto, quando a criança deu entrada em um hospital de São Mateus com dores abdominais. Os médicos perceberam que a barriga da criança estava muito estufada e, por meio de exames, comprovaram a gravidez de 20 semanas, quase 5 meses de gestação. Foi aí que a criança revelou que era estuprada desde os 6 anos de idade. A menina revelou ainda que só não denunciou antes porque era ameaçada. Uma semana depois, a Justiça do Espírito Santo autorizou a realização do aborto. De acordo com a legislação brasileira, a interrupção da gravidez é permitida caso a mulher corra risco de morte ou tenha sofrido abusos sexuais. A menina tanto corria risco pela idade de ter uma gestação, como também pelo fato de ter sido estuprada durante 4 anos por seu tio e estar grávida dele. Então, essas duas hipóteses legais, bastaria uma, inclusive, para que esse aborto fosse legal. Mas, como o hospital universitário Cassiano Antônio Moraes não tinha protocolo para fazer o procedimento devido ao avanço da gestação, a criança precisou ser levada para Recife, onde foi realizado o aborto na manhã de segunda-feira. Ela está bem, ficou muito assustada, mas está muito aliviada, porque é um motivo de grande sofrimento essa gravidez, que era completamente indesejada. Manifestantes contra e a favor do aborto se reuniram em frente ao hospital, onde a criança estava internada. Alguns fundamentalistas tentaram invadir o local. Isso aconteceu após uma ativista divulgar dados da vítima e o endereço do hospital nas redes sociais dela. A divulgação das informações é uma violação do artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a preservação da identidade da criança. Segundo especialistas, também foi violado o artigo 286 do Código Penal, que proíbe incitar publicamente a prática de crimes. Diante da repercussão, a Defensoria Pública do Espírito Santo conseguiu na Justiça uma liminar para retirada de publicações que violaram os direitos da menina.